Música Olá, melhorar o ensino básico, principalmente o desempenho dos alunos nas disciplinas de português e matemática. Esse é o foco do programa Mais Educação, que foi renovado pelo governo. O ministro Mendonça Filho explica como vai ser feita a reestruturação do programa. O Mais Educação é um programa muito importante, que atua na expansão do turno escolar, o contraturno, atividades complementares ao dia a dia do estudante, em parceria com estados e municípios. Só que ele tinha uma composição que era muito pouco efetiva, ele não dava ênfase, por exemplo, a português e matemática. O desempenho dos alunos nessas duas disciplinas, que são essenciais à formação de um jovem. E nós priorizamos justamente isso. O Mais Educação foi renovado, reafirmado em termos de compromisso. Nós estamos celebrando parceria com estados e municípios e garantindo o Mais Educação para 2017, ampliado e focando principalmente no reforço de português e matemática, que são essenciais para o bom desempenho do jovem na educação básica brasileira. Outras informações sobre o programa Mais Educação em mec.gov.br. E você pode rever este programa. Acesse youtube.com.br tvnbr. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho